1, 2, 3, GO! tá tudo certo já cidade vazia como sempre chegando aqui já qualquer pertinho gostava isso rapaz ainda tá aí é que carro bonito lá a chave da ignição bonitinho aqui é essa aí e o que é aquilo o que é isso o negócio é o seguinte a gente vai matar começa aqui seus amiguinhos lá e achou eles achei meu contato aí já passou a localização e tudo direitinho só meter uma bola na cabeça de cada um maravilha vira para trás e vou pegar um negócio olha isso aqui ó que isso cara é que vara três pessoas com uma bola só rapaz bonita em eu roubei faz um tempinho aqui é o que roubei então quer dizer que você não é inocente não é mas o que acha que esse gasolina do posto vem da onde é entendi porque você está assim né bem de vida é não tô bem de vida ainda não o negócio é o seguinte mano vamos resolver essa parada aí vamos fechou 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 então vamos embora então mano é só tem uma arma aí cara peraí então dá uma arma ele pega ele no armário ali não tá bom não tá bom não no cofre mesmo po poça que maneiro hein ai é foguete relaxa assusta não começou a guerra ainda não é vamos embora bora peraí então vai lá na frente lá beleza vou dar essa arma aqui nas costas aqui caraca ué entra aí no meu carro vem seu carro é porra entra aí é bonito hein valeu mano é o seguinte você quer esperar chegar de noite para ter uma ação melhor como é que é que é fazer no dia mesmo ah cara eu só quero matar ele é é é mesmo quero sangue nos olhos aham vamos matar todo mundo vamos tentar matar o máximo possível em silêncio depois a gente arregaça tudo pode crer mas você tem habilidade né policial hã você tem habilidade é policial claro você já sabe quantas pessoas já matei não nem eu mas vamos embora é vai lá o cara já ta de noite né porra é fi a gente ficou andando ai ficando na moita ai fiquei de olho ai nesses caras ai mano ah os caras que é estranho como é que você vai querer fazer ai vai chegar matando quer lá dar um oizinho e dar um tchau é melhor a gente já que você ta todo armado ai já colete e tudo mais eu vou lá pô falar com ele lá ver como é que ta a situação ai qualquer coisa a gente já vai e mete bala ah eu vou fazer o seguinte eu vou mocar o carro ali no estacionamento que tem ali do lado aham ai tu vai quando eu ver que se der merda alguma coisa assim regaço eles beleza fica de lado aqui que é lobado é foda né é esse carro ta bonito hein cara valeu mano o pessoal todo mal encarado vai lá não a gente vai fazer uma limpa aqui vê se eu vou colocar uma mascara ta ah ta se quiser vai lá vou ficar de olho de sniper aqui pera ai peguei a pistola que ta aqui debaixo do teu banco pô beleza vai lá deixa eu guardar aqui cai mano oh foi mal foi mal calma 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 eu to morrendo aqui pelo menos os cara querem me meter barco todo mundo correndo umas casas aqui cara aqui eu não sei o nome dessa favela não rapaz é lugar estranho que isso e ai qual foi? tava prensado assim porque não explodiu o carro ali pô ah acontece é todo dia isso ai mano é é ah ta prestadinho por que mano não nada não nada não ta perdido? não 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 eu vou ali calma ai mano foi tu né foi o que? ah to ligado mano tava levando pro Jamal e eu peguei a grana lá né lembra não cara lembra não não quero dinheiro emprestado eu quero dinheiro não quer comprar alguma coisinha aqui? eu quero eu quero não não quero não então mete o pé moleque tá perdido não vou comprar então vai comprar então vai comprar o que? eu vou comprar ai parceiro vai comprar o que? comprar o de 10 ali parceiro ai o de 10 o de 10 acho que a gente trabalha com o de 10 passa é a época de elite mano é só de 50 pra cima aham vai nessa vai nessa o que? tá me chamando de mentiroso? mete o pé daqui da minha quebrana agora vai 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 ai 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 o celular jato escutei eu não escuta esse tiro em você é? é cara então pera que eu vou te ajudar calma ai ai cara ai 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 Estou explodindo aqui Rapaz, está preparado mesmo Você acha que estava dormindo cadeira? Acho que matou Ah não, é verdade Cuidado com ele Cuidado com ele Pronto Ainda tem tantos tiros lá em baixo Ai Vou avançar Ainda estou indo tudo aqui Ai 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 Um negócio duro, cara Fora Jubileu, polícia Eita, espera aí É mesmo, estou perdido, cara Vai para a rua Estou aqui Vambora, vambora Bora ver isso, meu irmão Tá doido, cara? Isso é preparado? Não deu nada, mano Muitos anos atrás eu fiz uma emboscada que consegui sair tudo Caramba, que isso? Estava tudo explodindo lá, cara Explodiu a favela toda Ah, isso é uma das vantagens de conhecer todo mundo da cidade É Pô, cara Pô, acelera aí, cara Relaxa, já acabou já, já matei seus amiguinhos lá Oh, cara, muito obrigado Só espero que o Jamal não venha atrás da gente, né Que Jamal? Jamal, pô, Jamal tá ali não Dava não? Não Morre, então matei o irmão dele Eita É, cara Obrigado aí mesmo Caraca Mas onde é normal aí? Que é? Como é que tu mora? Eu moro ali perto da favela ali Você vê que tu tá na loja, a sua moto até ali, né? Seu primo É Ficou andando aí, mano A noite toda A noite toda, a tarde toda É Caraca Pronto aí Tá aí, drag Falou, mano Aqui, arma aqui ó Vou deixar lá dentro aí Valeu Vai morrer daqui Mota ali dentro Então é isso aí, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Caso tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Quem participou desse vídeo aqui Foi o VTK, o General A Bia T Gamer E a Bianca irritada Eles te salve aí Talvez 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 Pensa aí, rapaziada Fui